Você sabia que um cartão perfeito pode valer mais que um presente caro? Ei pessoal do canal da Cricut, como é que vocês estão? Eu sou a Amy Pocket, faço parte do time de designers da Cricut Brasil e hoje nós vamos desvendar o mundo dos cartões Cricut, onde a criatividade encontra ali com a personalização. Quando a gente fala sobre cartões da Cricut, os kits são um universo à parte, gente. São um paraíso à parte. Eles são super completos, práticos e assim, de verdade, olha isso, é deslumbrante isso aqui, né? Só de olhar eu já fico assim, ó, arrepiada. Cada kit desse, ele vem com tudo que você precisa aí pra fazer, né, um super cartão. Vem o cartão, vem o envelope, vem um toque especial aí, né? Pode ser vários tipos de efeito, que vão desde holográfico até acetatos decorados, né, como esse daqui. Mas assim, o que que faz realmente um cartão Cricut assim se destacar? Os kits de cartões Cricut são mais do que simples cartões, né, como eu já falei. Eles são uma ponte aí, ó, entre sentimentos e a expressão, assim, palpável, né, de amor, assim. Isso é profundo, eu sei, mas é assim, de verdade. É assim que eu me sinto. Eu me sinto muito especial quando eu recebo ali um cartão, porque eu sei que tem um pouquinho, tem muito carinho ali envolvido. Eu sei que a pessoa se dedicou ali à criação daquilo, sabe? E os kits de cartões da Cricut são, assim, perfeitos pra esses momentos aí. Pra datas comemorativas, convites, mini álbuns, scrapbook. Ai, gente, é muita coisa, muita coisa. Datas especiais, agradecimentos, nascimentos, enfim. Os cartões, eles trazem essa atmosfera de sentimento ali à tona, né? E os cartões, né, tem cores vibrantes, alegres, texturas, eles têm brilhos, enfim, são muitas opções. Mas antes, assim, ó, da gente partir aí pra parte prática, eu quero mostrar também pra vocês aí a base de corte da Joy. Pra quando você quiser fazer cartão, é só você encaixar o cartão aqui na base da Joy e você consegue fazer o cartão, como eu tô mostrando aí pra vocês um videozinho fazendo um cartão aí na Joy. É muito prático. Essa base de cartão, ela facilita muito. Agora, já pra Cricut Maker, né, Cricut Explore, tem também. Você também consegue fazer. Só que ainda é melhor ainda, né, que você consegue fazer quatro cartões aí de uma vez só. Muito legal, né? A base, ó, ela é projetada, né, com um separador aqui, ó, feito em acetato pra proteger aí o verso, né, do cartão de inserção. Quando você dobrar ele, encaixar ele aqui, ó, durante o corte, né, de um design, a parte da frente do cartão, ela vai ser colada aqui, ó. Tem uma película aqui, eu vou tirar aqui, ó. Uma película protetora, o mesmo vale pra outra base, tá? Você remove essa aqui e aqui já tá a colinha da base, ó. Aqui, ó, já tá com a cola. Então, você encaixa o cartão perfeitamente nessa parte aqui e aqui não tem cola nessa parte aqui. Mas é justamente pra você dobrar o seu cartão, já fazer o seu cartão aí dobradinho, sabe? A parte de trás vai ficar aqui e a parte da frente vai ficar colada e você consegue cortar e, né, desenhar. Muito legal, né? Eu realmente tinha que falar dela, né, antes da gente começar aí a parte prática, que eu sei que vocês gostam quando as mãozinhas entram em ação, né? Pera, 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 antes da gente ir pra lá pra parte prática, né? Ah, gente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é escolher o nosso kit, né, o kit de cartão aí que você vai fazer. O meu kit, no caso, eu vou escolher esse daqui. Ele é um cartão um pouco maior, tá? Esse daqui é o R40. Ele vem 30 cartões pra ser confeccionado e aí vem, né, como eu falei pra vocês, vem o envelope, vem o cartão mesmo pra gente personalizar e vem a decoração, que pode ser, né, o holográfico. Igual eu falei, ó, esse aqui já é um acetato transparente com a decoração. Esse daqui já é um lamicote, esse aqui é um holográfico. Então, assim, tem várias estampas e vários, tem glitter, tem muita, muita opção, muito legal. O que eu vou usar agora, né, a gente escolhe aí, o primeiro passo é escolher. Então, ó, escolhi o meu. Agora é a hora que a gente vai lá pro Design Space escolher, né, o cartão que a gente quer fazer, o cartão que a gente quer confeccionar. Vou escolher dois modelinhos e vou já posicionar ali, mais ou menos, no Design Space, né, só vou colocar o tamanho, porque o Design Space é muito mágico, né, gente? Ele é muito prático, ele já vai lá e já monta todo o nosso esquema ali de corte, né, conforme as nossas cores, ele já monta tudo na base de corte. Nesse caso aí dos cartões, como é uma base com quatro cartões, ele já meio que, ele já vai lá e posiciona os cartões bonitinho ali nos locais que vai ficar. Exatamente, ó, cada um nessa posição da base de corte, ele já vai lá e organiza tudo pra gente. Isso é uma mágica, o Design Space é maravilhoso, eu amo. Lá no Design Space, além dos cartões já prontos, você pode já mandar direto lá pra sua base de corte ali, né, escolher o cartão, ele já vai na posição certinha nos modelos, mas você também pode, lá no Design Space, em modelos, você vai escolher a opção cartão e ele vai te dar ali um guia, né, do tamanho, dos tamanhos de cartões que você vai fazer. Só um parêntese aí pra você saber que realmente você pode tanto fazer seus próprios cartões, como também usar os modelos já prontos. Falando aqui sobre os modelos prontos, também tem que se atentar ao tamanho do seu cartão, ó. Tem R10, R20, R30, esse que eu tô usando é o R40. Ó, vou botar aqui o exemplo do R10, vou mandar fazer aqui, e olha só o tamanho que ele fica aqui, ó, na base de corte. Agora eu vou colocar o tamanho R40 pra vocês verem a diferença, tá vendo? Como ele completou toda essa parte aqui, se atente nesse processo aí, quando você for enviar o seu cartão, pra você não fazer o corte de forma errada, porque esqueceu de selecionar o tamanho do cartão. Ok, combinado. Já escolhi os modelos, já colocou ali no tamanho que você quer, agora a gente vai enviar pro corte. Agora que a gente já mandou ali pro corte, né, vai aparecer a tela pra você escolher a base de corte que você vai querer cortar. Então eu vou escolher ali a base de corte pros quatro cartões. Agora é só com a gente colocar ali, né, os cartões também na base de corte, da forma com que você quer ali as cores, bonitinho. Os cartões já na base de corte ali, né, você coloca nas cores exatamente que você quer cada cartão, né. Agora é hora da gente carregar a base de corte. Agora é com a Cricut, ela faz toda a leitura ali do corte, né, pra ver se a base de corte tá no tamanho certinho, ela já vai conferindo tudo se tá certinho. Tudo certinho, ela já começa a piscar a luzinha ali. Que que é isso, né? Indica que ela já tá pronta pra fazer o corte. Agora é só você seguir as instruções, né, de corte. Se você estiver fazendo um projeto com canetas ali, todo o processo vai ser mostrado na tela do Design Space. Então você vai trocando as canetas se tiver alguma necessidade de troca de caneta. No caso desse meu projeto aí, eu fui trocando de acordo com o nomezinho da caneta que ele coloca lá. Então a gente já vai sabendo quais são as cores e vai trocando. Prontinho! Depois que ela faz todos os desenhos, né, de acordo com as canetas aí, desenhou ali, já vai pra o próximo passo que é cortar. Finalizou o corte, é só você descarregar a base de corte. Prontinho! Seus cartões já estão prontinhos pra você só escrever, né? Porque também o cartão tá prontinho aqui, a Crica já fez o design. Agora você vai escrever sua mensagem aí, ó. Escreve sua mensagem dentro dele. Coloca no envelope que também já vem, né, dentro, né, do nosso kit aí maravilhoso que a Cricut pensa realmente em tudo. Escreveu, colocou aqui, ó, no envelope. Prontinho, gente! Apresentar! E olha só, um detalhezinho que eu fiz pra vocês. O corte que ela fez daqui, ó, eu coloquei aqui na parte de trás do envelope. Ainda deu um charme a mais, né, no nosso envelope. Um cartão feito com muito amor, personalidade e, é claro, né, um toque aí, ó, de magia Cricut. Como vocês podem ver, os kits de cartões da Cricut permite realmente ir além da criatividade padrão, né? Ela oferece realmente um mundo de possibilidades pra você tornar esses momentos muito mais especiais. A variedade é tão vasta quanto a nossa imaginação. Cores, tamanhos e modelos, assim, ó, pra qualquer ocasião mesmo. Como eu mostrei pra vocês, olha, tem esse tamanho aqui, ó, maiorzinho. Tem menores também, tem menos quantidade. Tem quadradinhos, olha esse aqui, ó, quadrado. Então, assim, realmente, esse aqui são só alguns, tá? Tem vários outros lá. E aí, sentiu que esse chamado é pra você? Vamos transformar sentimentos e criar conexões mais profundas? É tão incrível fazer alguém sorrir, né, com suas próprias criações. Então, se você gostou desse vídeo, ó, não esquece, né, de curtir e comentar aqui pra gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e trazer mais como esses, tá? E, é claro, não vou deixar também de falar, não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais também. Vocês me encontram em qualquer lugar, vocês me acham como MePocket. É só buscar lá nas redes sociais MePocket, vocês vão me achar. E não esquece de acompanhar a amiga aqui também. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Não esquece, obviamente, também de seguir, né, aqui o canal. Curtir o vídeo, que isso ajuda muito a gente. Segue a gente lá nas outras redes sociais também, que tem várias dicas o tempo todo. E é isso, gente. Um super beijo. Deixa aqui, tá? Se deixou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente sempre tá de olho, tá? E é isso. Um big beijão e até o próximo vídeo. Fui! Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tá? Tchau, tá? Amém.